Os homens apareceram. Os humanos tiveram de correr, de se esconder mais. Eles voltaram a aparecer. Mesmo quando eles estavam tranquilos, os humanos, eles apareciam. Agora eles vão chegar mais fortes que antes. E preparem-se para o apocalipse zombie The Walking Dead. Do The Walking Dead. Versão, versão de... Nossa. BUM! Já, já, em um tempo que eu não sei. Vou deixar-vos uma curta-metragem. Não, não, não... Não, não, não... AAAAAAAH!!! BUM! 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 Bun! BUM! 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 GRANADA! BUM! GRANADA! BUM! BUM! Eles estão em qualquer lado, em qualquer sítio, até atrás de ti. Eles estão em qualquer lugar mesmo. Eles podem estar até na rua. Eles estão ali. Ele caiu lá para baixo. Isso foi a corta-metragem. A última cena do Estudão.